E o calor intenso continua por Três Lagoas e região. Gente, olha só, por volta das 2 horas da manhã, a mínima foi registrada, 25 graus. E essa temperatura continua estável até as 8 horas da manhã. Depois disso, o calor começou e aumentou muito. Neste exato momento, faz 34 graus aqui em Três Lagoas. Mas olha, ainda não chegamos na máxima, viu? Que será 39 graus. E olha só, já já, por volta da 1 hora, 2 horas, os termômetros chegarão aos 39 graus. Vamos com imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva. E olha só, hoje, no início da manhã, Três Lagoas aqui com o céu aberto, venta em Três Lagoas. Inclusive, ontem, no final da tarde, teve um vento muito forte por aqui. A gente até achou que ia chover mais, né? Aqui nas redondezas da Vila Nova, do centro. Mas que é só um chubisquinho. Então, essas imagens da nossa cidade, céu aberto no início da manhã. Agora, lá fora, o Alfredo Neto já estava ao vivo com a gente aqui, lá no nosso cartão postal. E já tem nuvens, porque hoje tem previsão de pancada de chuva. De manhã, então, sol e nuvens, né? Sol e aumento de nuvens, automaticamente teremos o quê? Pancadas de chuva agora no período da tarde e também à noite. E amanhã, sexta-feira, os termômetros como ficarão? Vamos ver aqui no nosso painel como que fica amanhã na sexta-feira aqui em Três Lagoas. Mínima de 26 e máxima de 39. Brasilândia, tudo igual. Mínima de 26, máxima de 39 graus. Água clara, mínima de 27 e máxima de 38 graus. Em Aparecida por lá, faz calor também, viu? Mínima de 25, máxima de 39. Paranaíba, mínima por lá é 26 graus e máxima de 34. Inocência, mínima de 24 graus e máxima de 37 graus. Pois é, meus amigos, muito quente aqui na nossa cidade. Então, cuida da sua saúde, beba bastante água. Evite exposição ao sol nesses horários, né? E protetor solar, que é de lei, viu Israel?